Olha nós aqui mais uma vez, professor André, professor Renato, na nossa aula de Jiu-Jitsu. Que satisfação revê-los, que saudade de vocês. Bom, galerinha, que legal. Professor, é muito interessante o que vai acontecer hoje aqui. Papai, mamãe, titio, titia que tá aí, sabe do que eu tô falando. Sabe quando você vai numa região do Brasil e vai pedir uma carne no açougue? É muito estranho. Em cada região tem um nome, a carne, não sei o que acontece, sensei. Eu vou pedir chuleta num lugar, num outro, cada lugar é um nome. Vocês vão ver que interessante, o que isso tem a ver com a nossa aula. Existem algumas técnicas no Jiu-Jitsu, por exemplo, que em algumas regiões, até mesmo dependendo da própria escola, podem ter variações do nome. Pensou que no Judô não tem muito isso, não. Tem condô tem isso? Não, padrão. Capoeira. Capoeira tem, né? Ahá, galera, nós chegamos a um denominador comum. Tinha aqui CBR, né? É BJJ, é capoeira, mas essa aqui é a beleza do negócio. É isso que deixa a arte marcial mais rica, tá bom? Então, pessoal, sensei, vamos ver alguns movimentos para os nossos alunos fazerem de aquecimento. E preste atenção que esses exercícios, existem variações e em algumas regiões, existem nomes diferentes para eles também. Não é mesmo, professor? Isso aí. Mostra para a gente. Vamos lá, galera. Vamos lá, vou sair com o professor Renato aqui, ó. Vou fazer uma variação para o professor Renato. Vamos lá, professor. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ser apuchada e sentada. O professor Renato faz como um bruxo de caderno. Um bruxo de caderno. Um bruxo de caderno. Eu faço com uma mão alta, como se estivesse defendendo. O professor Renato, ele já faz diferente. Eu faço... Isso, exatamente. Como se estivesse... Ele faz se puxando. As duas formas estão corretas. Exatamente. Existe uma outra maneira também para quem está iniciando, não tem dificuldade de fazer com uma mão só, que é colocando as duas mãos. Aqui a gente tem... Aqui os dois tem como fator inicial igual. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a fofinha. Pessoal, só lembrando que a gente está trabalhando o meio do superior para a gente poder dar continuidade na aula passada, tá ok? Isso. Faça umas três, quatro passadas de cada exercício, tudo bem? Deixe as pernas esticadas lá atrás. Deixe o quadril solto. Vou levar só o braço aqui, ó. Cuidado para não se machucar, ainda bem no ambiente, tá? O que vocês estarão fazendo. Está no chão muito áspero. Um tapetinho é legal. Muito um pouquinho de cuidado. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai fazer um jacaré. Nada mais é que uma flexão aqui, ó. Vê esse movimento aqui. A flexão. Pronto. Pronto. Se você está se estivesse inspirado para fazer, não tem problema. Vai fazer saudadinho também. Está deitado. Então, vamos lá. É isso aí. Outra curiosidade, sensei. Em algumas deligões, o jacaré, pessoal, que nós fizemos primeiro, algumas pessoas conhecem como soldadinho, não é? Isso é interessante. No meu caso, o jacaré mesmo, tá? E o soldadinho é esse que o professor fez agora, o André. Mas existe essa variação, né? Existem várias variações de nós, principalmente no jiu-jitsu. Beleza, galera? Aproveitem o aquecimento aí e fiquem espertos para a próxima aula. E aí Aproveitem o aquecimento aí E 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 aí O que é isso?